Estamos de volta com o Vale Urgente, marcado para 7 horas da manhã, Djalma aqui na empresa. Para trabalhar, ganhando, não é nada de graça. Aí quando ligam para ele e falam, ah, é hoje? Eu estava dormindo. Aí sai da casa dele, ele falou que veio a 150 km por hora. Eu acho mentira, porque um Fusca não dá 150 nem que a vaca tussa, a menos que você troca o motor, né? Acorda mais cedo. Compromisso é compromisso, viu, Djalma? Bom, preciso dar um recado para você aqui. É a solução, na verdade, né? Que a gente tem para você que quer sair das filas do SUS. Quem precisa passar por excelentes médicos, médicos de linha, né? O que a gente fala aqui, né? Médicos especialistas. E não é só isso, não. Você vai pagar um preço que cabe no seu bolso, viu? Um preço que cabe no seu orçamento. A Clínica Médica Consulta do Povo chegou já em São José dos Campos, funcionando a todo vapor, como você pode ver aqui. E chegou para inovar. Inovar e facilitar a sua vida. Trazendo grandes especialistas para atender não só você, mas toda a sua família, parentes, todo mundo. Além de fazer tudo isso, você pode levar os seus filhos para vacinar, pode fazer a sua consulta, tudo em um único lugar. A consulta do povo possui equipamentos de última geração, como ultrassom, raio-x digital, ecocardiograma e todos os exames laboratoriais. Para fazer um exame de sangue, que é o chamado hemograma, você paga 10 reais apenas. É barato demais, gente. Então não perca tempo. Faça agora o seu agendamento pelo site www.consultadopovo.com.br. O prefixo é 12, viu? Que eu vou falar o telefone agora. Mas se você preferir... Não, Tony, pela internet eu não consigo, quero ligar. Ligue agora. 3904-9060. 3904-9060. E se você preferir ir à clínica, pode ir direto, não tem problema. Você será atendido na hora, no mesmo dia, porque lá tem médicos à sua disposição. Você não pode ficar de fora dessa de jeito nenhum, porque nessa empresa eu confio. O endereço lá é esse aqui, ó. Praça Cônigo Lima, número 32, em São José dos Campos, telefone 3904-9060. Cuidar da saúde é um dever de todos. Se você quer viver mais, se você tem o interesse de viver mais, cuide da sua saúde. Olha, de novo, hein? Eu falei, eu tomei um caldinho com jabá em Caraguatatuba. Lá é um caldinho gostoso lá, que o pessoal faz, né? E junto com, ao meu lado, o vereador Celso Vieira, o Celsinho de Caraguá. E aí ele falou, Tony, você meteu o pau nos caçadores aí e tal? Claro, eu não concordo com isso, né? Ontem, em São Sebastião, pra se ter uma ideia, o policiamento ambiental prendeu três caçadores. Com armas de fogo e carne de caça abatida. Após cinco horas de trilha, a polícia andando pra localizar os caras. Os indivíduos estavam no interior do Parque Estadual da Serra do Mar. Pela trilha, chamada trilha do boi. Trilha do boi balão, né? Pra ser mais exato. Isso no bairro Jaraguá. Tá vendo aí essas carnes aí? Quem vai falar com a gente sobre esse assunto é o capitão Barra Dias, da Polícia Ambiental do Litoral Norte. É um absurdo um negócio desse, que os bichinhos estão lá na Serra do Mar, no meio do mar, tranquilo, mas o ser humano, ele vai até lá pra destruir. Olha, esse mundo ainda vai ser destruído pelo próprio ser humano. De um lado, o pessoal tentando preservar, e do outro, esses espíritos de porco tentando, me perdoe o porco, né? Tentando destruir a natureza. Capitão Barra Dias, boa tarde, obrigado aí pela atenção. Conta pra gente mais detalhes dessa ocorrência, capitão. Boa tarde, Tony. Boa tarde a todos. Boa tarde. É isso mesmo. Bom, no dia de ontem, né, após cinco horas de trilha, o Policiamento Ambiental surpreendeu esses caçadores no meio do mato, numa área de parque, uma área totalmente protegida, ou deveria estar, né, afastada aí desses indivíduos. E com eles, encontramos, então, armamento, munições, armadilhas, e já esses animais abatidos e quase prontos aí pra serem construídos. É lamentável isso. Pois não. Isso, lamentável. Além disso, ainda encontramos degradação ambiental, né? Porque, pra preparar o local ali, eles cortaram a alternativa pra construir o barraco. Então, foram todos conduzidos ao distrito policial, autuados, né, pelo crime ambiental, conduzidos ao distrito policial, onde os três ficaram presos. Capitão, deixa eu perguntar pro senhor, mostra essa foto aqui pra mim, pra eu ver. Essa cabeça que a gente tá vendo aqui, talvez o senhor não esteja acompanhando aí, mas... Eu vi a foto. Então, carne do que que é isso, capitão? É o macaco do rio. Macaco? Isso. E essa carne, eles comem esse tipo de carne? Comem, come sim. Foi caçado pra comer mesmo, né? E isso é... Você deve ter uma outra foto aí de umas juretis, né? Que também foram encontradas lá, carne de juretis. Coloca aqui, vê se consegue juretis, aquela eu cheguei a ver, ele vai procurar aqui. Agora, esse macaco tá em extinção ou não? Não, ele ainda não tá em extinção. É em processo de extinção. Essa carne que nós estamos mostrando aqui, então, essa aqui seria o quê? Jureti é o quê? Uma pomba? Não. É, isso. É como se fosse um frango, pelo que eu tô vendo ali, não é, capitão? Parece mesmo, né? Parece mesmo. É, pela foto. Já tá limpa, né? Já tá bem limpa. Já temperado. Agora, uma outra coisa aí, né? Eu também acho isso o cúmulo do absurdo. É o sujeito que faz a retirada do palmito in natura, capitão. Eu tenho uma ocorrência aqui, né? Que eu vou falar disso já já. Que aconteceu em Tremembé. É uma denúncia, né? De corte ilegal de palmito que levou a polícia ambiental a um outro setor, né? Uma outra equipe foi até lá. Na mata da fazenda Morro Grande e Carazal. Então, a polícia conseguiu descobrir uma trilha entrando nessa mata aí, né? E uma área de proteção ambiental também. Após meia hora caminhando mata adentro, foi localizado aí o rancho desses indivíduos. E exemplares, como a gente mostra aqui, né? De palmito, jussara, extraído e natura, né? Esse palmito é in natura. Então, 48 unidades foram apreendidas ali no local. Agora, eu falo sempre aqui, capitão Barra Dias, eu não tenho muita experiência nisso, né? Mas o senhor pode orientar os nossos telespectadores. E pelo que eu já li, né? Eu não fui, qualquer dia quero ir com o senhor numa mata para o senhor me explicar. Essa árvore, ela é gigantesca e o palmito é na pontinha dela. Ou seja, tem que derrubar essa árvore gigante para fazer o corte do palmito in natura, né? Que ninguém plantou, aquilo nasceu naturalmente ali. É exatamente isso? É isso mesmo, Tony. O palmito vem de uma palmeira jussara. Na verdade, temos várias espécies de palmito. Mas o que nós estamos falando agora, alvo da ocorrência, é o palmito jussara. Sim. Ele cresce no interior da mata. Cada palmito de mais ou menos 50 centímetros, 1 metro, ele brota no interior da palmeira, lá em cima. Ou seja, após 7 ou 8 anos de vida, é que essa árvore dá um palmito. Ela já tem que ter mais de 7 anos de idade para ter consumido o palmito, para ter retirado o palmito dela, o palmito jussara. Esse material, esse palmito, além de ser consumido por nós, pelo ser humano, ele também é consumido pelos animais, né? Sim. Ele é muito importante no equilíbrio ecológico entre os animais da floresta. O ser humano vai até o interior da mata, corta essas árvores, retira o palmito, faz um cozimento, um beneficiamento totalmente irregular, sem as menores condições higiênicas, coloca em vidros reutilizados, ou seja, vidros que já foram utilizados, já foram comprados o palmito, já foram retirados, já foram utilizados como... com palmito normal, né? Sim, sim. Industrializado e comercializado. E eles usam, então, colocam lá dentro e levam para o mercado normal, né? De forma irregular, né? De forma irregular. Então, a gente vai até uma pizzaria, uma pastelaria, às vezes, e nem sabe que está comendo uma pizza, um pastel de palmito, que não foi comprado no mercado, que não foi feito com as condições sanitárias adequadas. Muito bem, capitão. Eu gostaria de conversar com o capitão, mas o nosso tempo aqui é curto, perguntar para ele como são produzidos os palmitos legais, né? Como é que a gente faz isso? Mas antes, deixa eu dar um recado importante aqui. Olha, visitar o shopping com a família pode não ser o seu esporte favorito, mas o Vale Sul vai te surpreender e eu não tenho a menor dúvida disso, viu? Começando pelo estacionamento coberto, com manobrista e ainda no subsolo. Você, então, livre de vagas, não é verdade? Ficar procurando vagas, eu digo. Academia moderna para o seu treino e lojas do seu esporte favorito. Livrarias com lançamentos aclamados e cafés para paladares diversificados. Restaurantes, então, nem se fale, né? Com a melhor da gastronomia contemporânea, além de boliche e snook bar. Tudo isso no Vale Sul Shopping. Então, eu digo para você aqui, visite a expansão do Vale Sul Shopping, com você em todos os momentos. Chama o intervalo que eu volto já.